E agora eu estou conectado com a Demorou Conectado de longe Pra gente fazer aqui o piado contra a piada Meu Deus, eu tô apreensível, Hernandes Bem rápido hoje aqui, ó Bem rápido que eu quero ver se você ganha Não quero ver você dançando no final do programa Não, eu também nem quero dançar Não quero, tá? Você sabe, vamos ver o seu desafiante? Vamos lá, vamos ver Olha aqui, Demorou de so... Ah, quem tá aqui? O Hilder de Arasatuba de novo Ele ganhou de você já não sei quantas vezes Mas vai, perdeu 400 vezes Então, Demorou, sou Simbra O Hilder Arasatuba O Hilder, manda a sua piada Você sabe, se você perder de novo Você vai ter que dançar a música enviada Pela musicista Que que é isso? Beixe! Ai, ai Elza Bumba De Bombinha Santa Catarina Opa! Elza Bumba Ela é musicista Olha a música, olha a música Deve ser uma música, né? É, olha a música, olha a música Uma obra de arte Ah! Ela é musicista Escolheu essa música aí? É Mas é nesse vai bem Que a gente sabe como faz E sempre tá querendo mais Entendido Eita Cadillac Caramba Você descer do Rita Cadillac Vai ser boa O Hilder, conta a sua piada Vai lá Dar, cumpadre O que aconteceu no sua casa aí, cumpadre? O que é esse monte de gente aí? Morreu alguém? Sim, cumpadre, morreu Lembra aquele burrinho que eu tinha, cumpadre? Pois é, cumpadre Aquele burrinho matou minha sogra com um coice Nossa, cumpadre Mas sua sogra conhecia tanta gente assim? Era tão conhecida? Não, cumpadre Todo mundo aí tá querendo é comprar meu burro Todo mundo quer comprar o burro Pra matar a sogra Tá vendo como é que é? Essa é a piada do Hilder Foi bem Tá bom Vamos ver se a minha é melhor, né? Vamos ver se você ganha A mãe entrou dentro do quarto do filho O molequinho tá lá, ajoelhado, rezando Aí ela perguntou Por que você tá rezando, meu filho? Aí ele responde É que eu quero que o Rio Amazonas vai pra Bahia, mamãe Por quê? Porque foi isso que eu coloquei na prova de geografia Vamos terminar sem o VAR? Gente, pelas... Vamos deixar isso aí O VAR tem uma decisão Vai lá, fala, Flávio Ai, meu Deus Oi Oi Olha, hoje tá difícil, hein? As duas são puxadas Quem ganhou piada contra a piada de hoje foi... Demorei Ganhei Ganhou, ganhou, ganhou Até que sim Tomou Palmeiras Amelua, amelua Não vai dançar Vamos embora, vamos embora Não vai dançar